Fala aí galera, olá a todos, Franciato Games, tudo mais um vídeo para vocês, nosso diário de bola do game, episódio número 5. Hoje nós temos que conversar sobre o futuro e o que você pode esperar de mim e o que você não vai conseguir esperar de mim nunca, de acordo com o que as coisas tem que ser. A partir do ano que vem, acho que vai ser um dos anos mais complicados para mim, e a partir daqui eu preciso que você esteja comigo, gente. É você que vai definir o que acontece com o Franciato Games, o que acontece com qualquer outro canais aí, se você tem que se adaptar ou não. Cada vez mais, nós vivemos sempre numa bolha de que sempre existem mudanças que vêm na vida, mas tem mudanças que vêm para infernizar a nossa vida. Uma delas foi quando chegou o TikTok, eu acho que eu posso dizer assim, tico-teco, posso nem falar o nome na plataforma, que você tem que sempre se bandear para um dos lados. Então o que acontece? O TikTok, ele vem aí para fazer um conceito de vídeos diferenciados, curtos, com uma duração que fala, tipo assim, olha, como fazer, tipo assim, como é que eu posso falar uma coisa que seja simples e rápida, e prática, né? Na verdade, nem é que seja uma coisa simples e prática, né? É uma coisa que seja rápido de ser assistida, né? Então você vem aqui, né? Vamos fazer um bolo de cenoura, por exemplo. Coisa básica. Aí você vem lá, pega uma tigela, coloca a farinha de trigo, cenoura, aí você mostra o vídeo lá, ele batendo, né? O liquidificador, batedeira, e você percebe que o cara acelera o vídeo. Então, rapidinho você entendeu, opa, peraí, então faz isso, 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 mistura isso com isso, acabou. Isso foi uma das ideias também, além, claro, de fazer dancinhas, que não nos convém aqui à nossa realidade, né? E isso daí tem tirado muito a atenção das pessoas, né? Principalmente no YouTube, assistir vídeos normais, né? Hoje em dia o pessoal só quer ver esses negócios que não agregam nada, gente. Por quê? Eu vou falar para vocês. É uma coisa tão sem graça que não flui na sua mente, né? Então, o que acontece, né? Você assiste um... Você já... Tem canais de costas aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Fatos desconhecidos. Cara, eles fazem uns shots que são... Eles estão tentando se adaptar. Mas, por exemplo, se você assistiu um vídeo desse aqui, ó, Vamos ver o que é bem legal, que eu assisti até esses dias aqui, que foi bem interessante. Eduardo Campos, o que aconteceu? Acidente ou foi armado, né? Ele conta sobre um dos possíveis presidentes aí do Brasil, né? Tudo bem? E você vê aqui um vídeo de quase 15 minutos, né? Basicamente, né? Muito bem explicado, Ivan Lima, maravilhoso, né? Agora imagina você assistir esse vídeo aí... Ele nasceu, o avião caiu... Você acha que você conseguiria absorver alguma coisa? Você conseguiria ter um conhecimento pra você sobre o que que realmente aconteceu? Você consegue absorver o conhecimento num vídeo que eu falo? Então, galera, Tô começando aqui mais um vídeo hoje do nosso... É... Diário de Bando Game. Hoje eu vou falar sobre tudo... Você conseguiria entender dessa forma? Entendeu? Como que é um caminho perigoso? E o YouTube, ele tá se rendendo ao short a partir do ano que vem. Ele basicamente falou que quem fizer conteúdo de short vai aumentar aí muito a receita desse canal. E aí é o problema. Se você não se adapta ao short, você vai receber... Você vai receber sua receita? Vai, só que bem menos. Porque toda receita do YouTube, eles querem começar a investir pesado em short. E aí é onde mora o perigo. Por quê? Essas coisas, gente, são momentâneas. Tá? Por exemplo, você acha que todo mundo vai adotar uma coisa que ninguém gosta? Realmente. Eu vou fazer um exemplo bem bobo, né? Calma, gente. Essa aqui é só um exemplo. Eu não tô querendo fazer uma comparação boba com outra. Mas, por exemplo, se você hoje abrisse seu Instagram, Facebook e adotasse uma nova moda. É a nova moda do momento. Você tem que postar uma foto sua nu ou nua de perfil. Todo mundo. Essa é a moda. Você iria... Você iria aceitar essa proposta? Você iria se render? Você tá... Você tem essa coragem de fazer isso aqui agora? Você tá preparado? Todo mundo. Todo mundo. O universo inteiro. Todo mundo fazendo esse negócio. Você acha que isso da ideia é certo? É a mesma coisa, cara. Eu não sou obrigado a seguir uma coisa que... na base da marra. Só porque você acha que é uma tendência do momento. Vai por mim, gente. Eu já passei por muitas coisas nesse YouTube. E uma das coisas que eu vejo é que... Coisas que eu falava que não queria acontecer, aconteceram. Eu me lembro na época que, por exemplo, falavam que o Orkut nunca ia morrer. Morreu. Aí sabe o que falaram depois do que o Orkut morreu? Ah, com o Facebook... Quem precisa de Orkut, o Facebook não vai mais morrer. Hoje em dia, praticamente ninguém, grande massa, não abre o Facebook. Sério. Deixa eu tentar pegar aqui meu... Vou aproveitar aqui que eu estou com vocês, né? E abrir aqui o meu... Facebook. Ó. Estamos aqui com o Facebook. Certinho. E nós vamos entrar aqui... No meu perfil, né? Acho que é isso. Ó. Desativado, desativado, Desativado... Ou sem foto. Tem uns que deixam sem foto, ó. Desativado, Desativado, Desativado. Ó. É tanto o perfil desativado, gente, que você percebe que... Aquilo que todo mundo fala vai, nunca vai morrer. Pois é. Já conseguiu morrer. Então, entendeu como é um caminho que vai? Aqui, eu vou... Estou aqui com a live aí do... O que ele disse no Taos, né? Existiu uma coisa aqui, ó. Chamada Clip. Veio aqui o YouTube. Eu não vou pegar aqui, porque... Quando eu reproduzo um vídeo de outra pessoa, eu corro o direito dele me dar strike, tá? Então, vamos lá. Vou pegar um vídeo meu, né? Deixa eu só desativar. Vamos, tá? Desativamos. E aí o YouTube se bandiou. Eu posso vir aqui, ó. E pegar um clipe. Eu escolho exatamente de onde eu quero tirar um clipe. Igualzinho a nossa... Nossa parceria. Tudo bem? Então, o que acontece? Você percebe que é um caminho que não tem volta. Mas sabe o que é legal? Eu até gosto disso daqui. Eu acho muito legal, né? Esse tipo de formato de clipe. Por quê? Um canal que eu comprei muito é o Chilonha, né? Pokémon GO. E ele faz uns clipezinhos do canal dele. E olha como que é o clipe dele. Perceberam? Já vou sair. Porque pode dar ruim pra mim. Só que o short, gente, ele tem um formato que eu detesto. O formato do short é um formato vertical. Cara, esse tipo de vídeo pra mim é um lixo. Sem brincadeira. É muito poluído. Não dá gosto de você ver. E fora que, por exemplo, quando você... Eu não vou clicar em vídeo de ninguém porque eu tenho muito medo desse negócio de... De receber strike. Porque a partir do momento que uma pessoa... Até pra mim mesmo, por exemplo. Ele tá aqui espelhando o meu vídeo. Lá no painel de controle aqui do YouTube Studio. Vai ter um negócio de onde que meu conteúdo tá sendo usado. E a partir dali, se eu quiser, eu posso tacar um strike na pessoa. Por isso que eu não gosto muito de mostrar essas coisas. Entenderam? Então, o que acontece? Esse tipo de formato horizontal é horrível. Pra comentar é mais horrível ainda. É tudo ruim. Então, o que acontece, gente? Eu preciso de vocês. Eu acho que... Vocês têm que entender que eu não vou deixar de fazer meus vídeos do jeito que eu sempre fiz. É sempre isso. Eu gosto de fazer... Vamos fazer uma simulação aqui do Onsavetogether, né? Já que é um dos carro-chefes do meu canal. Eu vou explicar agora como que acontece a luta do Celestial Champion. Tudo bem? Vamos lá. Você vai ter que abrir o seu mapa com qualquer personagem. Você vai ter que achar o altar. Onde você vai colocar o seu cajado estelar. Tudo bem? Mas, peraí, você vai ter que achar. Você vai ter que formar máquina de ciência, alquimia. Vai ter que formar muita madeira para fazer... Achar a Stony Range. Peraí. Achar a Stony Range. Martelar ela até ganhar o Blue Print. Vai ter que... Machadar muita madeira. Muito pelo de bífalo. Vai ter que tirar dele. Você vai ter que fazer muitas mesinhas para fazer um cercado de mesinhas em volta desse altar. Tudo bem? Aí você vai ter que ir descendo as suas cavernas. Vai ter que achar um... Uma... Estação de prisão de ciência. Ou incompleta ou completa. Vai ter que derrotar se tiver inimigos em volta. Vai ter que fazer o cajado estelar. Vai ter que pegar esse cajado estelar. Subir aqui. Fazer uma noite de luxé. Transformar ele numa... Numa... Como não? No cajado da lua. Com esse cajado da lua, você vai ter que fazer um outro cajado agora. É o cajado desconstruído. Que é o cajado verde. Você vai ter que desconstruir. Pegar uma G. Gente, quanto que já deu... Só isso aqui que eu falei. Você acha que num short eu consigo explicar para você como que você vai derrotar o Celestial Champion? Eu já te falei que você vai ter que derrotar ainda o Crab King. Vai ter que derrotar... Vai ter que achar os Breepint. Vai ter que achar três máquinas. Achar ele no... Você já entenderam tudo isso? Você acha que num vídeo de short eu vou conseguir te explicar isso aqui para vocês? Você acredita mesmo que dessa forma você vai conseguir entender como que realmente... Qual que é o passo a passo para você falar... Opa! Então eu tenho que fazer tudo isso para eu chegar no Celestial Champion? Você vai conseguir um short? Não vai. Então eu não vou me render aos shorts. Eu vou... Eu espero que vocês estejam comigo a partir do ano que vem. Porque ainda esse ano o YouTube não vai cair com força para isso daí. Mas a partir do ano que vem a coisa vai ficar complicada. E muitos canais, inclusive o meu que ainda nem chegou aos dois mil inscritos, está um pouco perto. Eu espero conseguir chegar nesses dois caras. Mas eu não vou me render aos shorts. Isso não existe. E eu acredito que isso vai afetar muitos canais. Por que que eu falei? Amigos meus. Bruno System, Magno, Pamelita, né? Vamos pegar aqui uns canais para vocês, ó. O César. O César, os vídeos dele, ó. Maravilhosos, ó. Pode ver. O outro aqui, ó. Eu acredito que no momento desse vídeo ele ainda não se rendeu, né? Não sei. O que que ele vai fazer? Ó. O Magno, ele também não faz shorts. Tudo bem? Ó. Pode ver, ó. Ele até fez um. Só... Eu acho que só para testar. Mas ele viu que não flui essa fórmula, né? Não sei. Mas eu me recuso, gente. Literalmente, a shorts. Tudo bem? Shorts, para mim, é uma perca de tempo, né? Deixa eu ver se já criou. Ó. Ele deixa aqui embaixo. Ele só fez dois shorts. Né? O Magno, gente boa, ele não vai fazer isso comigo não, né, Magno? De dar um strike. Ó. Pera aí. Vamos dar um pause. Olha só. Como que é. Olha como que é horrível. Até o formato de comentário. Gente, é muito ruim. Esse vertical não vinga para mim, gente. Não adianta que eu não vou me render a isso. Tá? Tá, YouTube? Esquece que isso daí é sem possibilidade. Eu prefiro fazer um canal de clipes com formato horizontal, mas esse formato horrível não dá. A loira, por exemplo, ela já fez alguns shortinhos, mas atualmente ela está bem paradinha, ó. Ela já fez uns, né? Ó, tem um aqui, um outro aqui, né? Então, ela já fez alguns shots, mas basicamente você percebe que tem coisa que ou você faz um vídeo bem explicado, ou é melhor você não fazer. E se for para fazer essa poluição visual, que daqui a alguns anos vai morrer e vai morrer mesmo, tá, gente? Desculpa te falar essa verdade. Vai morrer e muito, tá? O Bruno System também, ó, grande parceiro aí, ó. Nossa, ó, ele é esse filme forte, ó. Existe coisas de você ter que se adaptar de conteúdo. Por exemplo, conteúdos que eu posso entender. Eu não consigo manter meu canal só fazendo um único conteúdo. Eu tenho que atrair mais públicos. Para eu atrair mais públicos, eu preciso de coisas diferentes. E aí foi quando eu trouxe Tielist, eu fiz lista de top 10, essas coisas, né? E até o meu próprio Diário de Baldo Game, para vocês verem que existe uma bolha fora da curva. Então, temos que sim, sempre buscar novos conteúdos. Mas buscar novo conteúdo é uma coisa. Agora, se bandear para uma coisa que daqui a pouco vai acabar, vai. Por exemplo, vamos usar novamente aquele exemplo que eu te falei, das fotos lá, que você faria isso ou não. Todo mundo vai colocar. Você acha que iria durar isso para sempre? Todo dia você vai colocar uma foto sua nesse formato? Opa, daqui a dois, três anos, olha, gente, eu estou nesse... Você vai estar colocando de novo. É assim, cara. Essas coisas não são duradoras. E YouTube, eu sempre falo isso para mim mesmo. A sorte do YouTube, gente, é que ainda não apareceu uma plataforma muito forte a esse ponto. Embora tenha plataformas de vídeo como a Dailymotion, Vimeo, né? Tem a nossa concorrente aqui, né? A Rochinha, né? A Twitch. Estou nem aí, estou falando mesmo. Eles também têm a opção de você enviar vídeo, mas porém ninguém fica assistindo o vídeo. O Facebook também tem como você subir vídeo, né? Tem muita opção. Então, cara, é porque nenhuma conseguiu ser tão forte. Mas vai chegar uma hora ainda, gente, que quando acontecer isso, vai ser tarde demais para vocês. Eu pararia isso com vocês, de estar fazendo isso como plataforma. Se eu sou o bônus, eu criaria a minha própria identidade e começaria a valorizar e parar de achar que nós somos uns babacas que temos que toda vez adotar. Ai, Family Friend, você não criou o YouTube Kids, meus queridos? Você não criou o YouTube Kids? Vocês já não fizeram isso? O que mais vocês querem para parar de encher o nosso saco? Entendeu? Se tem o YouTube Kids, a partir desse momento, cada pai tem que ser responsável pela sua criança. Entendeu? Ele tem que tomar um cuidado de si mesmo. Ele tem que tomar controle do que a criança assiste. Não é obrigado. Eu, como produtor, Ah, eu não posso falar isso, não posso falar aquilo, não posso postar isso. Não! É o pai que tem que controlar, gente. Eu não sou obrigado a tomar responsabilidade. É por isso que sempre eu vou colocar que meu conteúdo é para maiores de 18. Tudo bem? Não quero saber. Tá? Tudo bem que tem adolescentes, jovens, que tem uma maturidade que vem um pouco antes do tempo. Então, acho que é legal pegar essa galera que começa a ter uma maturidade muito cedo. Eu gosto desse tipo de pessoa. E esse daí, sim, ele é bem-vindo porque ele já está preparado para ser um adulto de verdade. Tudo bem? Então, é isso, galera. Se vocês querem continuar comigo, fiquem à vontade, mas vocês não vão ver. Eu não vou fazer shots. Ah, e se um dia você se bandear? Gente, quando eu tenho uma coisa na minha cabeça, eu não vou me bandear. É mais fácil eu morrer meu canal, matar meu canal, parar meu canal, mas eu não vou fazer isso. Quando eu falo uma coisa, a minha palavra é verdadeira. Eu não sou de voltar atrás. Tudo bem? Então, não... Você não pode falar, opa, então eu vou clipar isso aqui. Pode clipar. Eu não vou me render aos shots. Tá bom? Não. Eu me recurso. Tudo bem? Se gostaram da minha opinião, deixe seu like nele. Se inscreve no canal, se inscreve no canal. Por favor, fique comigo, gente. Porque se você quer continuar comigo, é desse formato. Se não for desse formato, eu paro o meu canal. Tudo bem? Até a próxima. Falou. Tchau, tchau.